Nós vamos trazer pra você as escalações, vamos escalar os dois times, começando pelo time da casa, a CBF, técnico Edgar Baldasso, banda quadra, 22 Pedro Bianchini, 3 Fernando, 11 Pedro Rey, 12 Richard e 7 Denner. Aí a escalação da CBF, a equipe de Carlos Barbosa. Trazendo pra você também a equipe do Cascavel, técnico Cassiano, escala Deivão, o goleiro número 92, 27 para Carlão, 20 Alexandre Pintinho, 17 Zequinha e 23 Humberto. Rolou a bola, tá valendo pra você que é fã de futsal, a CBF Cascavel, você vem comigo, Guilherme Maia, com Paulinho, japonês, direto de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Deivão, bateu, teve desvio, olha o gol! Gol! Gol do Cascavel! Abrindo o placar em Carlos Barbosa, após a cobrança de lateral, bola no Deivão, chute desviou, tava lá pra completar a equipe do Cascavel e colocar a bola no fundo do gol. Humberto, faz o primeiro gol do jogo, tava lá pra conferir, Humberto, um Cascavel, zero Carlos Barbosa. Minha mãe tá pedindo me mandar um salve, tá malanda minha mãe, hein? Mãe, um beijo no coração, um salve, viu? Como que é o nome dela? Dona Virma. Ô, Dona Virma. Olha o Carlos Barbosa chegando, cruzamento! Gol! Gol da ACBF! Empata o jogo, Carlos Barbosa! Excelente jogada do Biel. Fez o cruzamento pro Pedro Carioca, que fechou na área. Ele empata o jogo para a equipe de Carlos Barbosa. Pedro Carioca agora, tudo igual. Um ACBF, um Cascavel, Pedro Carioca! Pergunte ao Paulinho, novo quadro aqui que eu lancei, viu? Olha o chute! Gol! No Cascavel! Um Beto! Chute cruzado, rasteiro no cantinho. Essa não deu defesa pro Pedro Bianchini. Um Beto! Recoloca o Cascavel na frente. Dois Cascavel, um ACBF. Um Beto! No primeiro tempo, a ACBF tem quatro cometidas. Lembrando que só pode fazer até cinco faltas aí no futsal. A partir da sexta, tiro-lúrgula. E direto! Gol! Da ACBF! E o Fernando! Bateu direto, ó. Tomou distância, solto. Pé direito, pancada no cantinho. Pra empatar o jogo. Dois ACBF, dois Cascavel, Fernando batendo falta. Manda pra gente, hashtag LNF2021. Se alguém acertar, a gente vai confirmar. Tô nem aí. Tem que acertar. Olha o giro, chute! Gol! Da ACBF! Murilo! Que giro lindo dele! A bola enfiada pro Murilo. Ele protege, encara a marcação. Faz o giro. E bota a bola no cantinho. Golaço do Murilo, criando a situação do chute pra fazer o terceiro gol da ACBF. Três ACBF, dois Cascavel, Murilo! Pessoal tá ligeiro, hein? Como não tá fechado, assinado, né? Não dá pra gente falar aqui. Mas quem já acertaram, acertaram, né? Repouso bom. Olha o Cascavel, chute! Gol! O gol do Cascavel! É o gol de empate. Passe do Rafinha. Pro chute forte, uma bomba de Rony. Ele empata o jogo, deixa tudo igual. Três ACBF, três Cascavel, Rony! De novo pra você o chute dele. Muito feliz ali na finalização. Vai terminar. Bruno Souza. Roubada de bola, vem Cascavel! Bola sobrou, vaguete e lançamento lá na frente. A fim de jogo! Zero! No relógio, termina o jogo. Três ACBF, três Cascavel. Nada de sair o quarto gol. Empate entre as duas equipes em Carlos Barbosa. Três ACBF, três Cascavel.